Olá, está no ar o Boletim Legislativo com as principais notícias desta terça-feira. E hoje, às seis horas da tarde, a Prefeitura vai realizar a primeira de uma série de audiências que vão discutir com a população o novo transporte público de São José. Ao todo serão seis encontros em todas as regiões da cidade que vão colher sugestões e críticas dos moradores. Para tirar algumas dúvidas e explicar melhor como vão funcionar as audiências, a gente preparou uma reportagem com mais informações sobre o assunto. Confira. Em breve, São José dos Campos vai implantar um novo modelo de transporte público para a cidade. A proposta ainda em fase de discussão já está com o edital de operação pronto e o que falta para dar início ao processo é a consulta popular. Para garantir a transparência, a Prefeitura vai realizar uma série de audiências em todas as regiões em busca de sugestões e críticas dos moradores. Esse processo todo foi iniciado em 2018 com a criação de um grupo técnico para poder discutir sobre o novo sistema de transporte público. Em 2019 veio a contratação da Faculdade Getúlio Vargas, da FGV, que já tem uma expertise nessa área. Nós reunimos a população em várias oficinas, em várias audiências públicas para poder ouvir a população. Fizemos isso com toda a transparência possível no decorrer desses últimos anos e estamos só reafirmando isso novamente nessas seis audiências. De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana, o edital do novo transporte público foi pautado em três pontos principais, conforto, frequência e tarifa. Esse tripé foi construído após pesquisas realizadas com os próprios moradores que definiram como prioridade para o transporte público ônibus confortáveis e modernos, maior frequência nos trajetos de viagem e preço justo da tarifa. A coisa mais importante que nós temos é ouvir a população então trouxemos as demandas da população que era maior frequência, mais conforto e a menor tarifa, trouxemos para o novo edital e hoje o que nós estamos fazendo? Nós estamos retribuindo isso para a população nós estamos demonstrando através dessa minuta do edital do novo sistema de transporte público tudo isso que foi discutido com a população Quem quiser conhecer mais sobre como o novo transporte foi construído pode ter acesso ao edital que está disponível no site da prefeitura Tanto o edital de operação como os anexos também podem ser consultados na sede da Secretaria de Mobilidade Urbana e nos locais que receberão as audiências públicas De acordo com o cronograma previsto, todos os encontros vão acontecer às 6 horas da tarde e foram definidos da seguinte forma Dia 2 de março, a audiência é no Centro da Juventude, na Zona Sul Dia 3 de março, na Escola Vera Babo de Oliveira, na região norte E dia 4 de março, na Escola Maria Aparecida do Santos Roncone, no centro A quarta audiência, no dia 9 de março, vai ser na Zona Leste, na Escola Sônia Maria Pereira da Silva A quinta, no dia 10 de março, na Escola Lúcia Pereira Rodrigues, na região sudeste E a sexta e última, marcada para o dia 11 de março, vai ser na região oeste, na Escola Sebastiana Cobra Quem quiser participar presencialmente vai ter que seguir algumas regras como o uso de máscaras e distanciamento Para aqueles que não se sentirem à vontade, as audiências vão ser transmitidas nas redes sociais da Prefeitura e também nas rádios 107,9 FM e 1120 AM Os interessados também poderão apresentar sugestões por escrito para serem entregues na Secretaria de Mobilidade ou então pelo 156, pelo e-mail cemob.sjc.sp.gov.br ou então na página do Novo Transporte Público Durante a reunião também serão colhidas propostas Tanto as sugestões apresentadas nas audiências como via online serão analisadas pela Prefeitura Nós vamos ouvir as solicitações da população As pessoas podem fazer isso através do 156, pelo telefone ou pelo aplicativo E aí nosso corpo técnico responderá após a última audiência três dias após a última audiência, esses questionamentos De acordo com a Prefeitura, a nova concessão do transporte público de São José está prevista para entrar em operação ainda este ano E agora a gente conversa com quem está em busca de emprego aqui na cidade Se você procura uma recolocação no mercado é bom ficar de olho na nossa agenda de serviços com as vagas de emprego disponíveis em São José O PAT, posto de atendimento ao trabalhador de São José dos Campos tem oportunidades de emprego para Analista de sistemas Assistente de escrita fiscal Assistente de vendas Auxiliar de impressão flexográfica Caldeireiro Consultor de vendas Empregada doméstica Instalador de internet Marceneiro Motorista de caminhão Operador de caixa Operador de guindaste Promotor de vendas Representante comercial Soldador Vendedor de veículos E vendedor externo Para se candidatar é fácil É só comparecer ao PAT Levando RG CPF Carteira de trabalho E o cartão cidadão O PAT fica na Praça Afonso Pena Número 175 No centro A Câmara recebeu a visita de vereadores e diretores do Legislativo de Mogi das Cruzes Participaram da visita os parlamentares Francimário Vieira Farofa e Marcos Furlan Além do secretário-geral administrativo e o secretário-geral da Câmara de Mogi O grupo veio conhecer a estrutura técnico-administrativa da Câmara de São José e também o estúdio e sala de operações da TV Câmara Eles foram recebidos pelo vereador Robertinho da Padaria, o presidente do Legislativo aqui de São José E também pelo vereador Lino Bispo, membro da mesa diretora O objetivo da visita foi de auxiliar a Câmara de Mogi, que está em processo de reestruturação interna E um projeto aprovado na Câmara pretende modernizar o transporte público da cidade A proposta, apresentada pelo vereador Marcão da Academia, prevê implantar pontos de energia elétrica com entrada para cabos USBs nos ônibus do município Uma novidade que deve ser vista em breve, em parte da frota que vai compor o novo transporte público de São José Os usuários de transporte público de São José dos Campos poderão em breve carregar os telefones celulares durante as viagens pela cidade Isso porque a Câmara Municipal aprovou um projeto de lei de autoria do vereador Marcão da Academia Que autoriza a instalação de pontos de energia elétrica com entradas USB nos ônibus municipais De acordo com o vereador, o projeto leva em consideração a importância que os celulares têm na vida pessoal e na rotina profissional da população A gente tem uma discussão que a gente já vem tendo com a população, com os usuários do transporte público do nosso município A melhoria do transporte público e começa de repente com uma simples colocação de um USB Onde através de um USB você pode carregar o seu celular, a pessoa vai ter uma viagem de mais de uma hora, duas horas de ônibus E ela tem como manter o celular ligado, que depende até fazer um contato com alguém, alguma pessoa Ou de repente até mesmo, ela está acabando a bateria dela, ela pode estar acionando também A questão de segurança, entre várias outras De acordo com o município, esses pontos de energia para recarregar baterias de celular por meio de cabos USB Já existem em alguns ônibus intermunicipais e interestaduais A ideia do projeto é trazer esse mesmo modelo para um número maior de ônibus que circulam dentro da cidade Para Marcão da Academia, esses dispositivos ainda podem ajudar na modernização do transporte público de São José dos Campos Os novos modais de mobilidade na cidade já vêm com essa inovação E o nosso projeto já antecipa isso, principalmente através da linha verde Ele antecipa as melhorias do transporte público O secretário de mobilidade urbana, Paulo Guimarães, acredita que esses pontos de carregamento de celular via USB Devem ser implantados nos ônibus da cidade até o final do ano Com a concessão do novo transporte público Além das entradas USB, os veículos também devem ser equipados com Wi-Fi para conexão na internet Todo o sistema vai possuir Wi-Fi Então as pessoas que vão utilizar o transporte público vão ter disponível Wi-Fi gratuito Assim como a prefeitura tem feito com as escolas, com as UBS E também tomadas USB para que você possa carregar o seu equipamento durante a viagem Então tudo isso já está contemplado no novo sistema de transporte público Que a gente pretende colocar em operação até o final deste ano Nesta terça foi retomada a aplicação da segunda dose da vacina contra o coronavírus Em idosos e profissionais da saúde As doses fazem parte da nova remessa de vacinas garantidas ao município pelo governo do estado Este novo lote conta com mais de 12 mil doses que também serão utilizadas Para vacinar idosos de 77 a 79 anos A imunização deste público está prevista para o próximo sábado, dia 6 de março E a gente reforça aqui o quão importante é a adesão dos grupos prioritários Para que a gente possa vacinar o maior número de pessoas E conseguir controlar a pandemia de Covid-19 E falando sobre a pandemia Vamos ver como estão os números da doença aqui na cidade Música 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 E ainda falando sobre o coronavírus, São José dos Campos confirmou a presença no consórcio público para a compra de vacinas. Essa foi uma decisão tomada durante o encontro da Frente Nacional de Prefeitos, que mobilizou lideranças de todo o país. Na reunião realizada de maneira virtual, foi definido que este consórcio seria firmado até o dia 22 de março. O objetivo é dar suporte aos municípios, caso o Plano Nacional de Imunização do Governo Federal não consiga suprir a demanda existente. O município agora deve preparar um projeto de lei para obter a autorização para comprar as doses, se necessário. E agora você confere a previsão do tempo para a tarde de hoje e também amanhã. Música E esse foi o nosso boletim de notícias. Lembrando que logo mais às 5 e meia da tarde tem transmissão ao vivo da sessão, hein? Eu espero vocês. Até lá! Música Música Música